Graça e paz povo de Deus que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Que prazer, que bom ter você aqui comigo para mais um vídeo Quero louvar a Deus pela tua vida, viu? Não se esqueça de deixar o teu like, de compartilhar, de se inscrever Nos ajude, tá bom? Nos ajude aí, envie esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis Para que o nome do Senhor seja glorificado Eu quero conversar hoje com você acerca de frustrações Vamos falar um pouquinho acerca disso E eu quero meditar com você aqui em João No livro de João, no evangelho de João, capítulo de número 21 Esta palavra surgiu em um desses domingos O meu apóstolo, o apóstolo William Andrade Estava ministrando a palavra lá na nossa igreja E enquanto ele ministrava, o Senhor começou a falar algumas coisas comigo Dentro desse texto E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus falou comigo Amém? Diz assim a partir do versículo 1 Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos À margem do mar de Tiberias E foi assim Estavam junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo Natanael de Cana da Galiléia Os filhos de Zebedeu E dois outros discípulos Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro E eles disseram Nós vamos contigo Eles foram, entraram no barco Mas naquela noite não pegaram nada O que nós precisamos entender aqui neste contexto É que havia uma frustração dentro do coração de Pedro Esse vou pescar Não é um vou pescar de lazer Um vou pescar Ah, eu quero Eu quero Realizar pesca esportiva Vou me distrair um pouco Não É um vou pescar de frustração Eu estou estressado, estou irado Eu preciso, sabe Sair um pouco desse Desse contexto aqui Então eu vou pescar O famoso Está estressado, vai pescar Então Pedro estava uma pilha Pedro estava frustrado Porque o homem com quem ele havia caminhado durante três anos Havia sido morto E embora Jesus já tivesse dito a eles Que ele ressuscitaria Parece que neste momento Essa palavra, essa promessa Havia saído da mente de Pedro Parece que Pedro não havia entendido isso até este momento E Pedro estava muito frustrado Então ele decidiu ir pescar E ele levou consigo seis outros discípulos Versículo 4 diz o seguinte Ao amanhecer Jesus estava na praia Mas os discípulos não o reconheceram Ele lhes perguntou Filhos, vocês tem algo para comer? Eles responderam que não Ele disse Lancem a rede do lado direito do barco E vocês encontrarão Eles a lançaram E não conseguiam recolher a rede Tal era a quantidade de peixes Aqui está a primeira chave Para nós vencermos as frustrações Jesus estava na praia Enquanto os discípulos estavam No alto mar Tentando pescar alguma coisa E não estavam conseguindo Não estavam tendo sucesso Então além de frustrados Com tudo que já estava acontecendo Eles também não estavam obtendo nenhum resultado Ali naquela pescaria Que situação dos discípulos Mas a palavra de Deus Diz que Jesus perguntou Olha vocês tem algum peixe aí E eles responderam Não temos peixe E Jesus disse Lança a rede do lado direito do barco Ou seja O que Jesus estava fazendo? Estava trazendo a memória deles Aquilo que traz esperança Porque esta cena Já havia se passado Lá no chamamento de Pedro Quando o Senhor estava dentro do barco de Pedro E disse ao Pedro Olha Lança a rede E o Pedro falou para ele Olha Eu não peguei nada a noite inteira Mas sob a tua palavra Eu vou lançar a rede Ele lançou a rede A gente teve uma pesca maravilhosa E aqui o Senhor está Trazendo a memória Aquilo que traz esperança Aquilo que traz esperança A Pedro e aos discípulos E você precisa trazer a tua memória Aquilo que traz esperança O Salmo de número 103 Nos diz o seguinte Bendize ao minha alma Ao Senhor E não me deixe esquecer De nenhum dos seus benefícios Ou seja Para que? Para que somente a sua fé Deus agiu nas situações passadas E Ele vai agir nessa situação atual Nesta circunstância Nessa adversidade Que você está enfrentando Assim como Deus realizou milagres anteriormente Ele continua realizando Assim como Deus operou lá atrás Ele vai operar hoje E vai realizar um grande milagre na tua vida E vai arrancar Vai curar essa frustração E vai trazer grandes resultados Para a glória do Senhor Jesus Então a primeira chave é Trazer à memória Aquilo que me traz esperança Amém Glória a Deus A palavra de Deus disse assim O discípulo a quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor E Simão Pedro ouvindo dizer isso Vestiu a capa Pois havia tirado E lançou-se ao mar Os outros discípulos Vieram no barco Arrastando a rede Cheia de peixes Pois estavam Apenas a cerca De noventa metros da praia Quando desembarcaram Viram ali Uma fogueira Peixes sobre as brasas E um pouco de pão E aqui estão Três chaves Mais três chaves Poderosíssimas Para nós Vencermos as nossas frustrações A primeira É a fogueira O fogo O fogo Aleluia E o fogo Vem nos falar Do Espírito Santo E é curioso Que o fogo Ele é utilizado Para depurar o ouro Ou seja O fogo Ele vem tirar As imperfeições Ele vem tirar Tudo aquilo Que não presta De nós E o Espírito Santo Ele quer fazer isso Ele quer tirar Essa frustração Do teu coração O Espírito Santo Ele quer Tirar Esta contaminação Esta angústia Que o diabo Conseguiu lançar Sobre a tua vida Com essa frustração Em nome de Jesus O Espírito Santo Ele quer Depurar As nossas vidas Aleluia Ele quer Transformar As nossas vidas Ele quer Nos deixar puros Purificar As nossas vidas Purificar Os nossos dias Então A segunda chave É Estarmos em contato Com o Espírito Santo Através da oração Estarmos buscando O Espírito Santo Nós precisamos Nos encher Do Espírito Santo Louvando ao Senhor Orando Buscando a presença Do Senhor Aleluia A terceira chave É O peixe Sobre as brasas E o peixe Vem nos falar De resultados Porque aqui no versículo anterior A Bíblia diz Que quando eles lançaram A rede Eles pegaram Uma grande Quantidade De peixes E o texto É claro Em nos dizer Aqui Que a quantidade Era tremenda De peixes Mas a rede Ela não se rompeu Como da outra vez Da outra vez A rede se rompeu E os barcos Quase afundaram Mas dessa vez A rede não afundou Ei Eu quero liberar Sobre a tua vida Aquilo que os teus olhos Não viram Os teus ouvidos Não viram Não desceu O teu coração O que Deus tem preparado Para você Neste tempo Por mais Difícil e adverso Que esteja O cenário Deus tem Coisas Grandiosas Para mim E para você Deus tem Resultados Abundantes Deus tem Resultados Maravilhosos Que vai Alegrar Por demais O nosso coração Sabe por que? Porque Ele é O dono Dos peixes Aleluia Ele é aquele Que dá ordem Aos peixes Ele é aquele Que tem contato Com os peixes Ele é aquele Que sabe Onde os peixes Estão Aleluia E eu quero te dizer Que o dono Dos peixes Ele vai dar Ordem Aos peixes Para que Entrem na tua Rede E para que você Tenha um resultado Poderoso Que vai alegrar Por demais O teu coração E vai arrancar Toda a frustração Todo o fracasso Da tua vida Porque o Senhor Vai superabundar Os teus resultados Creia nessa palavra Em nome de Jesus Mas Essa é a terceira chave A quarta chave É o pão Tinha também ali A fogueira Sobre essa fogueira Tinha peixe E um pouco de pão E o pão Vem nos falar Acerca de Jesus E Em João Capítulo de número 1 A Bíblia diz assim No início Ele era O verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ou seja Para nós vencermos As frustrações Nós precisamos Estar em contato Com a palavra De Deus Precisamos meditar Na palavra de Deus Precisamos ler A palavra de Deus Porque a palavra De Deus Vem nos revelar O Senhor Jesus E Jesus Ele é o único Capaz de curar As nossas frustrações E as deformidades Da nossa alma Do nosso caráter Então Toma posse Dessas quatro chaves A primeira Trazer a lembrança Trazer a memória Aquilo que te traz esperança A segunda Estar em contato Com o fogo Com o Espírito Santo De Deus A terceira Os resultados abundantes Que o Senhor Vai trazer Para a tua vida Independente Do teu cenário Que são os peixes E quarto O pão Que vem nos falar Acerca de Jesus Jesus também nos disse Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim De maneira nenhuma Terá fome Ou seja Aquele que está em Jesus Aquele que está em contato Com o Senhor Jesus Ele rompe as frustrações Ele vence as frustrações E caminha em abundância Para a glória do Senhor Jesus Então toma posse Dessa palavra Pratica essa palavra Coloca em prática Essa palavra E os teus dias Não serão mais os mesmos Que o Senhor te abençoe Em nome de Jesus Tchau, tchau Tchau